Aqui é o cantor Nivaldo lançando a música do Peba pra toda a galera curtir Cadê o Peba Chico? Tá no buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Cadê o Peba Chico? Tá no buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Um dia meu amigo Chico foi caçar Mas ele não é homem de sorte Ele chegou, virou pra mim E eu virei pra ele E diz assim Cadê o Peba Chico? Tá no buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Cadê o Peba Chico? Tá no buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Cadê o Peba Chico? Tá no buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Cadê o peba Chico? Tá num buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Um dia meu amigo Chico foi caçar Mas ele não é homem de sorte Ele chegou, virou pra mim E eu virei pra ele e diz assim Cadê o peba Chico? Tá num buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Cadê o peba Chico? Tá num buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Cadê o peba Chico? Tá num buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Cadê o peba Chico? Tá num buraco O que é que ele come Chico? Fruta do mar Cadê o peba Chico? Tá num buraco Cadê o peba Chico? Tá num buraco Cadê o peba Chico? Tá num buraco